Eu sempre quis fazer um vídeo sobre o meu canal e finalmente aqui está. No dia 2 de maio de 2015, meu aniversário, eu vou ser meu primeiro vídeo. Foi de Minecraft. Naquela época eu queria gravar Minecraft, só Minecraft e só Minecraft. Eu achei que aqueles tipos de vídeo do Minecraft vão ser só aqueles tipos de vídeo e eu ficar lá pro meu canal pra sempre e só. Naquela época eu não tinha um computador. Meu maior sonho era ter um computador, só que eu nunca tive. Eu tinha um notebook muito ruim, muito, muito ruim mesmo, que não rodava Minecraft. Eu até tentei gravar Minecraft mais pra frente, mas isso é outro assunto. Então eu gravei Minecraft, continuei gravando Minecraft, editei com aquela edição horrível, até que eu editou do meu notebook, parou de funcionar de vez, não queria funcionar, não queria abrir, não queria editar, não queria nada. E como o editor não queria abrir, deu tudo errado. Então, infelizmente eu fiquei muito tempo sem postar vídeo. Aí até que eu tive a brilhante ideia de gravar vlog. De primeira foi horrível, eu não sabia o que falar, eu não sabia o que falar. Eu era uma criancinha, tava todo mundo gritando aqui em casa, eu tava passando calor, a luz era horrível. E no dia seguinte que eu postei o vídeo, um monte de gente da minha escola começou a falar que meu canal não ia crescer. Chegaram pra mim, apontaram o dedo na minha cara e falaram, você nunca vai passar dos 100 inscritos. Me xingaram, falaram que eu era idiota, que eu era bobo, uma criança. Mas mesmo eu não tendo edição, mesmo meus vídeos sendo uma bosta, eu continuei. Eu continuei postando mais vídeos bosta, mais vídeos sem edição nenhuma, mais vídeos com aquela carinha de criança. Até que surgiu uma pessoa muito importante na minha vida. Essa pessoa se chama Gustavo, meu vizinho. Ele tinha um notebook. E como ele tinha notebook, eu pensei, eu vou baixar um editor no computador dele e editar pelo computador dele. E foi exatamente o que eu fiz. Eu fui lá, pedi um notebook pra ele, eu baixei o aplicativo de edição e eu gravei e editei. Naquela época eu já tinha 200 inscritos. E o meu primeiro vídeo editado de vlog foi aquele vídeo bosta onde a gente tava pulando na cama dele, ele sem camisa e... É... Então eu falei, olha, eu vou continuar gravando. Eu já tô com edição, eu tô com uma câmera, que é o meu próprio celular, e eu vou continuar assim. E foi. E deu certo e eu continuei. Eu corri atrás. Meu amigo tinha notebook, eu fui lá, peguei, baixei o aplicativo de edição, editei, gravei, 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 era vídeo todo dia. A gente não tinha criatividade, a gente não tinha o que falar, a gente não tinha o que responder, mas mesmo assim a gente tava postando vídeo todo dia. Mas aí veio o primeiro problema. As visualizações não estavam muito grandes. Meus primeiros inscritos eram inscritos por causa de jogos. Na verdade, do jogo Minecraft. Eu queria gravar Minecraft. Eu queria. O foco do meu canal era Minecraft. Só que o computador dele não rodava direito o editor. Imagina Minecraft. Então eu falei, se eu não posso gravar Minecraft, pelo menos eu vou ter que gravar jogos. Bobinhos. Mas eu só gravei jogos porque meus primeiros inscritos vêm no caso de jogo. Minecraft. E, por enquanto, foi isso o que aconteceu naquela época lá atrás. Até que um dia eu peguei um notebook velho, já que não rodava editor e Minecraft, e eu formatei ele. Sim, eu formatei meu notebook e comecei do zero. Eu não queria baixar aquele editor ruim. Então, eu procurei editores de vídeo e procurei, e procurei, e procurei. Até que eu achei um editor chamado Sony Vegas. Cara, eu baixei o Sony Vegas e veio o vírus. Eu formatei meu notebook de novo e baixei de um modo certo. Aí sim, eu consegui baixar o Sony Vegas e editar. Nisso que eu baixei Sony Vegas, eu não sabia editar nada. Até que eu peguei o notebook, desliguei a internet pra não procurar tutorial, peguei um vídeo qualquer e testei a minha edição. Quase tudo que eu sei, quase tudo, tá? Não é tudo, ok? Quase tudo que eu sei, eu aprendi sozinho. Obviamente, eu procurei tutorial. Claro que eu procurei tutorial. É óbvio, isso... Mano, eu claro... Ah, mano, eu... O editor não travava, eu podia postar vídeo e gravar. Mas só que sempre quando eu demorava, eu tinha aula, ou eu estudava, ou tava em véspera de prova, ou... Sei lá. Só que isso foi bom, dar um tempo no canal, naquela época. Porque enquanto eu tava dando um tempo no canal, eu tava pensando no que gravar. Até que veio a brilhante, brilhante, brilhante ideia. Obrigado, Deus. Veio a brilhante ideia de gravar. Desafio. Naquela época eu já tinha conhecido o Matheus, e eu chamei ele. Na verdade, eu fui na casa dele, e a gente gravou desafios. Mano do céu. 921 visualizações. Cara, deu muito certo. Só que eu não gosto de gravar sempre a mesma coisa. Vocês acham que eu gosto de gravar uns 30 ali no comentário? Mas é conteúdo repetido. Não gosto. E naquela época eu já era tímido demais. Eu não queria gravar de novo o desafio. Aí que veio a confusão. Eu gravei tudo. Eu gravei jogo sem internet. Eu tentei gravar Minecraft. Eu gravei reagindo fotos de Matheus. Que até deu certo, né? Visualizações, ó. Valeu, gente. Eu gravei tudo que veio na minha mente. Tentei gravar tudo. Tentei editar tudo. Editar do meu melhor jeito. Alguns tinham muitas visualizações. Outros tinham muito pouco. Muita. Pouca. Muito. Mas o que eu quero falar nesse vídeo é que depois dessa época, eu continuei gravando vídeo. Continuei editando. Continuei gravando do mesmo jeito. A mesma pessoa. Não a mesma edição porque eu fui melhorando aos poucos. Mas o princípio desse vídeo é mostrar uma coisa chamada evolução. Olha pra esse garoto. Olá. Sou eu. Olá, tudo bem? Esse garoto aqui que tá ao lado, ele gravou um vídeo totalmente aleatório. Sem saber o que falar, sem edição nenhuma, sem nada. Com problemas, ele não cortou nada. Esse garoto sou eu. Esse garoto sou eu. Eu começaram me chamando, é assim. Em casa é assim, eu tô fazendo nada, ninguém me chama. Aí quando eu começo a fazer alguma coisa importante, a gente começa a me chamar. Muita gente deve estar me perguntando por que eu tô gravando esse vídeo. Deve estar achando que eu saio mais um vídeo qualquer. Mas não. Tem muita gente querendo criar um canal. E muita gente falando, olha, eu quero criar um canal já com câmera, com microfone, com edição boa. Pra quê? Cara, quando você começa do zero, você aprende do zero. E foi isso que aconteceu comigo. Eu já tentei falar isso pra algumas pessoas, só que as pessoas cagaram pra mim. Já que eu não posso falar da minha evolução, eu posso mostrar a ela. É só você descer meu canal e ver os vídeos. E comparar. Ah, é, essa é a minha cara, tá? Do, 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 do de caquinha, pra quem não me conhece. Aqui, uuuh. Valeu. Falou, foi. Então se você quiser criar um canal, cria do zero, cara. Não precisa ter edição. Se ficar ruim, se as pessoas falarem mal, não ligue. Bom, mas é basicamente isso. Se você gostou do seu like, se inscreve. Leia a descrição, que é bem importante. Me siga nas redes sociais. Então, valeu. Falou. Tchau. Tchau.